A minha situação sempre foi muito simples lá em casa, mas a gente sempre teve as coisas que a gente quis. A criação era uma criação normal, estava ali, mas nunca foi uma coisa assim amigável, próxima, regada de amor, de carinho. Eu nunca tive pai, meu pai nunca me registrou, entendeu? Então sempre tive só a minha mãe. E quando eu fiz 13 anos de idade, a minha mãe recebeu uma proposta pra ir trabalhar nos Estados Unidos. E é óbvio, né, recebendo proposta, conseguiu organizar documentação, dinheiro pra passagem, que aí depois ela ia pagando a pessoa com o trabalho, ela conseguiu essa oportunidade, conversou comigo e decidiu me deixar na casa da minha tia, irmã dela, pra poder ela ir embora. E assim foi. A minha tia, ela tem filhos mais novos. E por mais que eu amasse muito a minha tia, eu não esperava que as coisas fossem acontecer como aconteceu, porque a partir do momento em que a minha mãe virou as costas, a minha tia também virou as costas, pra mim, no caso. Mesmo eu ali na casa dela, ela sempre foi uma pessoa que me obrigava a fazer os trabalhos domésticos. Então eu tinha que chegar da escola, eu tinha que trocar de roupa, eu tinha que lavar a roupa, lavar vasilha, ajudar com o almoço, cuidar dos filhos dela, dar banho. E o pior é que aí esse hábito, ele começou a ser frequente, a ser constante e a ser agressivo. Porque aí minha tia começou a me maltratar, minha tia começou a me bater, minha tia começou a judiar de mim. E o pior é que os filhos dela se espelhavam na situação. Em vez dos meus primos falarem, mãe, faz isso, ei, quer ajuda? Vamos fazer isso junto, eu faço também. Não. Eles se espelharam no comportamento da mãe e sempre que eles pudessem me fazer de empregada e me humilhar e me diminuir e me xingar, eles faziam. Então eles faziam propositalmente de sujar alguma coisa, depois falar, ela limpa, de não arrumar a cama, de fazer as coisas. E tudo era eu, sabe? Tipo, ah, depois a fulana faz, ah, depois a beltrana faz. Tipo, sempre era eu que tinha que fazer as coisas. E eu já tava cansada de toda essa situação e, né, comecei a falar que eu ia contar pra minha mãe. E a minha mãe, detalhe, mandava dinheiro de fora do país e a minha tia comprava tudo pros filhos dela e não comprava nada pra mim. Ela comprava o básico do que tinha que comprar, sabe? Pra conseguir enganar e gambelar a minha mãe. E foi quando eu virei pra minha mãe e contei pra minha mãe tudo que eu tava passando, que eu tava sofrendo, que eu não queria ficar ali, que tava muito ruim. E a minha tia começou a falar que eu era muito mentirosa, que eu não tinha vergonha na cara, que tava preocupada com o desvio de caráter que eu ia ter no futuro, que eu não ia virar nada, que eu não ia virar ninguém nessa situação, que como que ela tinha coragem de falar mal de mim pra minha mãe, sendo que ela aceitou cuidar de mim. E o que que a minha mãe fez? Minha mãe defendeu ela. Minha mãe não acreditou em mim. Minha mãe começou a falar que isso que eu tava fazendo era teatro, que eu tava fazendo feiura, que eu deveria agradecer a minha tia, que minha tia tava me dando de tudo, que ela tava longe, sabe? E minha mãe nunca mais voltou do país. Ela continua morando fora e eu tive que viver nessa situação até os meus 18 anos de idade. Aí quando eu fiz 18 anos de idade, eu consegui um emprego melhor, né? Porque menor de idade não pode. Então eu consegui um trabalho. Aí nesse trabalho eu conheci a pessoa que eu sou casada hoje. E aí a gente decidiu casar. A gente casou, arrumou a nossa casinha e fomos embora. Então assim, eu sofri muito na mão da minha tia, na mão dos meus primos e não tive o apoio da minha mãe. Mas mesmo assim, todos os dias eu pedia pra Deus, pra Deus me dar forças pra esperar eu chegar nos meus 18 anos e seguir a minha vida. Hoje eu sempre falo pras pessoas, se você tem oportunidade de trabalhar, de já ir juntando seu dinheirinho, e guardando, e fazendo as coisas, pra quando você for uma adulta, você ter a sua vida, vai, sabe? E como mãe, hoje, primeiro eu não teria coragem de sair do país e deixar os meus filhos. Mas na situação que a minha mãe vivia, eu aceitaria. Mas eu acreditaria na minha filha, sabe? Eu acho que não tem porquê a minha filha ficar mentindo, minha filha ficar enganando. Eu não sei, talvez eu construiria uma amizade, um relacionamento amigável com essa minha filha, que foi uma coisa que eu não tive. Mas graças a Deus, eu não sou uma pessoa traumatizada, não sou uma pessoa que carrega isso como uma dor dentro do meu coração. Muito bem ao contrário. Eu uso a minha história como forma de força, sabe? Pra eu não desistir, pra eu continuar. Porque eu já passei tanta coisa pior na casa da minha tia, que muitas coisas que acontecem hoje em dia, não chegam nem perto do que eu passei lá. Então, se eu superei o que aconteceu na minha infância, eu consigo superar qualquer barreira que tiver no meu futuro. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje, a gente traz essa reflexão muito legal, que ela fala no final do vídeo, de usar as dores e as fraquezas da infância que ela teve que superar sozinha, sem o apoio da mãe, sem um pai, porque ela não tinha pai, pra enfrentar obstáculos na vida adulta. Porque a infância, sim, a gente tem prospecção, a gente projeta no outro as nossas frustrações, a gente espera que uma mãe, que um pai seja o herói da nossa história e nos tire daquela situação. A gente tem esperança de ser feliz, de realizar os nossos sonhos, de construir o que a gente sempre quis. E muitas das vezes, quando a gente não tem o apoio que ela teve, e ainda por cima é maltratada, é saída como mentirosa, desacreditada pela própria mãe, e humilhada do jeito que ela foi, maltratada como ela foi, ela passou muita coisa sozinha, e ela era só uma criança. Então, ela teve que criar um mecanismo de defesa. O problema é que quando você chega na vida adulta, esse mecanismo de defesa, ele tá tão potente, que ele passa a te colocar numa zona de vítima. Então, qualquer pessoa que provoca qualquer coisa com você, você já está pronta para atacar, entendeu? Porque a sua defesa é o ataque. E automaticamente isso te faz mal. Ou muitas pessoas se reprimem, né? A pessoa te fala alguma coisa, te trata mal, e você se reprime, você entra em depressão, você desenvolve ansiedade, aí você tem que tomar remédios. Então, a maioria das pessoas ficam doentes na situação que ela passou. E o exemplo que ela deixa é que ela sempre buscou essa força interior, e ela acreditava em si. Com 18 anos, ela buscou sair da situação que ela estava, sabe? E hoje, ela consegue realizar os sonhos dela do jeito que é, e combater as dificuldades dela, lembrando que ela já combateu na infância, que era onde ela precisava de apoio. Hoje, é ela que dá suporte, dá apoio para a família que ela construiu. Então, fica de exemplo para as pessoas, para tentar buscar esse caminho, para você ter força, para você ter coragem, para você ter amor próprio, para você lutar, para você nunca desistir, independente da situação que os seus pais e os seus familiares te colocam. E se você gostou desse vídeo, me manda sua história pelo direct do meu Instagram, me siga nas minhas redes sociais, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, mil beijos e até o próximo vídeo. Eu sempre fiquei na casa da minha tia. A minha tia sempre foi muito legal comigo, eu sempre gostei muito, muito dela. Minha tia sempre morou ao lado, pareado, assim, com o meu avô e com a minha avó. Inclusive, o tanque da casa dela ficava na casa da minha avó e do meu avô, né? E como eu passava muito tempo na casa dela, e nós somos do Nordeste, eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, minha tia estava lavando roupa no tanque, e eu estava de calcinha porque eu estava tomando banho de bacia. Inclusive, a minha tia pediu para eu buscar a bacia que eu gostava de tomar banho, que eu sempre tomava, na casa dela. Quando eu cheguei lá para buscar a bacia, o meu tio estava deitado na rede, o marido dela, e ele me puxou. E eu lembro que ele me puxou e pegou na minha parte. E ele falou assim, nossa, mas a sua... E falou o nome, né? Ele falou, ela é tão pequenininha. E eu fiquei com muito, assim, apavorada, assim, com o que estava acontecendo, mas eu não sabia o que estava acontecendo, e eu corri e fiquei lá com a minha tia. E todas as vezes que eu passava perto do meu tio, ele sempre ficava apertando, palpando minhas conchas, eu sempre fui, assim, fortinha. Eu com 5 anos de idade, eu era grossinha, sabe? Então, o meu tio, ele ficava fazendo graça com o meu corpo, ele ficava só quando estava eu e ele. Nunca foi na frente da minha tia. Mas, assim, eu não consegui identificar nada disso. Até que o tempo passou, minha tia engravidou, ela me deu dois priminhos, que eu sempre amei muito meus priminhos. Às vezes eu ia para a casa dela para ficar com esses meus priminhos. E eu estava com uns 11 anos de idade, quando eu tinha feito ovos de Páscoa, que a minha mãe comprou as forminhas, chocolate, e eu fiz ovos de Páscoa para levar para os meus priminhos. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu entrei no quarto para entregar o ovo de Páscoa para ele, e o meu tio entrou dentro do quarto, e ele pediu para me dar um abraço. E no momento em que ele me deu o abraço, eu já tinha, eu já estava assim, com 11 anos de idade, eu já tinha menstruado. Então, o meu corpinho, meus peitinhos, já tinha aparecido, e não era peitinho. Era peitão, sabe? Essas meninas novinhas, que já é corpuda. Era eu. E o meu tio me deu um abraço, e ele apertou os meus peitos, e falei, ai, tia. Ele falou, opa, doeu aí? E eu, tipo, falei, doeu. Ele veio com a mão cheia, assim, sabe? E pegou, assim, e apalpou, e apertou os meus peitos. E ai, quando ele fez isso, gente, foi a mesma coisa de ter dado um tapa na minha mente. Eu lembrei na hora de coisas que ele fazia comigo, quando eu era menina, tipo, de ficar apalpando, de ficar apertando, de pôr a mão na minha parte íntima, de ficar alisando, de ficar pôr a minha mão na parte dele, essas coisas, sabe? E, assim, eu fiquei muito mal com ele, porque eu, 11 anos de idade, já não era mais uma nenenzinha, né? E ele pegando em mim daquele jeito, como se fosse normal. E aí, na cabeça, na minha cabeça, eu ficava perguntando, será que ele acha que isso é normal? Será que ele acha que isso é normal? E eu comecei a pensar, gente, isso é normal ou não é normal? Isso acontece ou não acontece? Ninguém nunca tinha falado comigo na minha escola, na minha amizade, ninguém, nunca, não tinha alguém pra falar comigo sobre esse assunto, então eu não sabia identificar se aquilo era um carinho ou não, mas que eu não gostava, eu não gostava de jeito nenhum. Então, o tempo passou, isso era na Páscoa, né? Quando foi final do ano, eu tava fazendo faxina em casa com a minha mãe e não sei o que que aconteceu, que internamente algo falou pra mim, conta pra sua mãe, conta pra sua mãe. Eu fui e contei pra ela, falei, mãe, meu tio, eu acho que ele já abusou de mim, e ela é o quê? E eu fui e falei pra ela, e aí eu comecei já a chorar na hora, porque foi um bloqueio muito grande, né? Tipo, desbloqueio, na verdade, muito grande na hora que eu falei. Ela já me levou pro quarto, meu pai e meu irmão estavam lá, e aí o meu pai e meu irmão chorando também pra eu contar o que tinha acontecido, eu falei sobre algumas coisas, aí eles já pegaram tudo, colocaram dentro do carro, foram me levar lá na casa da minha avó pra entender o que tinha acontecido. Quando nós chegamos lá, o meu priminho falou que o pai dele tava escondido, parece, eu sinceramente não entendi muito bem, mas parece que tinha uns caras procurando ele, porque ele tava devendo esses caras, e ele tinha ficado escondido, tinha fugido, e tinha ficado escondido. E aí, eu falei assim, nossa, então o meu pai e minha mãe, ninguém fez nada, ninguém fez nada, ninguém falou nada, ninguém tirou satisfação do nada, ninguém disse nada. Fingiram que nada tinha acontecido, chegaram na casa da minha avó, foram comer, foram jantar, e assim, eu fiquei sem saber o que tava acontecendo, sem saber. Enfim, o tempo passou, ninguém nunca mais tocou no assunto, ninguém me levou no psicólogo, ninguém fingiram que não tinha acontecido nada. Aí, com 14 anos de idade, eu resolvi entrar pra igreja, e quando eu entrei pra igreja, eu comecei a conhecer Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender que tudo que tinha acontecido, nada era culpa minha. parece que todo o peso que eu carregava, porque dos meus 11 até os meus 14, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu sentia que, tipo assim, que eu não era importante, que eu não tinha valor, que meu tio tava certo, que ele podia fazer o que quisesse comigo, porque minha família não ia me defender, que meus pais não tiveram coragem, né, tipo, e eu ficava em dúvidas, a minha mente ficava doente, porque eu não sabia o que era certo pensar, o que era certo, o que era errado. Eu não entendia o que tava passando dentro da minha cabeça. Então isso começou a me deixar muito mal. E aí foi quando eu entrei pra igreja, que parece que todo culto que eu ia, o pastor falava comigo. Por mais que ele não falava sobre esse assunto, ele falava sobre cura, ele falava sobre perdão, ele falava sobre amor próprio, ele falava sobre Jesus me amar, sobre pecados, e tudo isso começou a me curar. Começou a me curar, começou a me desbloquear, e eu comecei a entender, sabe, que os meus pais, eles não tinham a preparação pra me preparar. E eu acho que por mais que eles tentaram me proteger ali na hora, me apoiando, chorando comigo, me abraçando, me levaram na casa da minha avó com o propósito de encontrar meu tio, meu tio não tava, o fato deles se calarem depois disso, e nunca mais falarem sobre isso, não terem me abraçado, não terem falado pra mim que tava tudo bem, que a culpa não era minha, que meu tio tava errado, que isso nunca mais ia voltar a acontecer, e tentar de certa forma me confortar com palavras, que eu acredito que era isso que eu esperava, os meus pais, eles não fizeram isso, mas eu também não tinha que ficar esperando isso deles pra eu poder me curar, porque se eles não fizeram na época, eu não tinha que ficar doente, porque eu fiquei depressiva, eu não saía mais de casa, não queria conversar com ninguém, eu fiquei estranha por muito tempo, há muitos anos, eu tinha pensamentos de tentar me matar, de tirar minha vida, eu pensava que não ia fazer diferença pra ninguém, eu tinha esses pensamentos, e só depois que eu aceitei Jesus, é que eu comecei a entender, que eu posso fazer diferente na vida dos meus filhos, não é porque os meus pais foram o que foram comigo, que eu preciso de ser, sempre a carregar esse peso e essa culpa, eu não preciso, que tava tudo bem, então eu agradeço muito a Cristo, por ter me curado, por ter me dado uma luz, por ter me dado um direcionamento, e eu perdoo os meus pais, pelos meus pais não terem conseguido cuidar de mim, me apoiar, me amar, e me falar palavras de amor e de carinho, hoje eu entendo eles, e eu nunca mais consegui olhar na cara do meu tio, eu não vou na casa da minha tia, eu não piso lá, eu não gosto de conversar sobre isso com ninguém, e eu sinto que por mais que eu sou curada, eu tenho necessidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto, pra ajudar futuras vítimas, ou pessoas que podem estar em perigo, e através da minha história, eu conseguir ajudar outras pessoas. Oi, né, Catz, tudo bem com vocês? Gente, eu falo muito sobre isso, né, é muito difícil quando provavelmente, essa mãe, esse pai, eles não souberam dar o apoio necessário pra essa filha, porque muitas das vezes, eles também não tiveram apoio, quando eles eram adolescentes, quando eles eram crianças, eles também provavelmente passaram por histórias tristes, por histórias dramáticas, e antigamente as pessoas resolviam tudo muito com brutalidade, com castigo, com agressão, né, então assim, é muito difícil você esperar, você colocar expectativa nos teus pais, você querer que os teus pais tomem uma atitude, tomem um posicionamento diante de algum assunto, quando os teus pais não tem preparação pra isso, quando os teus pais não tem evolução pra isso, né, então foi muito bonito da parte dela, ela ter encontrado Deus, ela ter encontrado Cristo, ela ter encontrado amor na palavra do pastor, ela querer falar disso com outras pessoas, ela ter prioridade de fala, porque ela foi vítima, pra ajudar outras vítimas também, e compartilhar a história dela aqui no canal, né, graças a Deus, esse tio, ele não ultrapassou, é, o limite da extremidade, ele não foi extremo com ela, graças a Deus, é, o trauma que ela carrega, é um trauma que ela consegue curar, todos nós conseguimos curar os nossos traumas, mas gente, quando existe a penetração, quando existe a agressão física, é um trauma um pouco mais delicado, é um pouco mais difícil de se tratar, né, então eu fico muito feliz que ela conseguiu encontrar paz em Cristo, que ela conseguiu encontrar amor, conseguiu encontrar respostas em Cristo, e fico feliz que ela também conseguiu encontrar o meu canal, que de certa forma, nós somos uma comunidade, que estamos o tempo inteiro nos ajudando, o tempo inteiro compartilhando histórias sobre esse assunto, porque juntas nós somos mais fortes, vítimas não são culpadas, agressores são culpados, eles que tem que pagar o preço pelo erro deles, pela escolha errada que eles fizeram, né, e não colocar expectativa dos nossos pais, aprender também que muitas das vezes, eles também sofreram, e eles também precisam de falar pra alguém, não tiveram apoio, e eles aprenderam a lidar com o silêncio, então eles acreditam que você também vai conseguir lidar com o seu silêncio, porque é muito difícil a gente julgar o pai e a mãe da gente, a gente culpar o pai e a mãe da gente, né, e muito pior do que isso, a gente carregar o peso disso na nossa vida, ao ponto, como ela disse, até de querer tirar a própria vida, por acreditar que não é importante, né, muito legal você se evoluir, você se apropriar, e quem sabe você chegar na sua mãe, no seu pai e falar, mãe, pai, naquele dia, naquele momento, eu precisava de um apoio, de um amor, de um carinho, mas eu entendo que vocês não tinham evolução pra isso, eu perdoo vocês por isso, né, então muito bom você trabalhar, prosperar no caminho da sua evolução, do seu autoconhecimento, e você não permitir que o silêncio do outro te silencie e faça com que você fique doente e acaba tendo bloqueios piores na sua vida adulta. Se você já passou por algum tipo de abuso, por algum tipo de assédio, não manda a sua história no canal, que a gente tá compartilhando por aqui, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo, e até o próximo vídeo. Nós morávamos no interior, eu, minha mãe e meu pai, e também tinha a casa da minha tia e dos meus avós. Em volta do interior, no entorno, começaram umas invasões, e nisso, várias pessoas sem terra, começou a adquirir terras ali, e o meu avô conseguiu pegar um desses terrenos. Ele pegou e começou a construir um barraco, e todo final de semana, a gente ia pra lá, porque era tipo uma chacrinha, era bem divertido, era tão pertinho, que a gente até ia até pra esse lugar. Bom, com o passar do tempo, meu avô deu um pedaço desse terreno pro meu pai, porque ele saiu do emprego, ficou passando dificuldade, e o meu pai construiu um barraco, e nós tivemos que mudar pra lá. Pra mim foi horrível, porque eu já tava ali com os meus 12 anos de idade, gostava muito do meu bairro, das crianças, de todo mundo que tinha ali, e mudamos pro lugar no meio do mato, que não tinha ninguém, não tinha nada pra fazer, eu chorava, era horrível. Como os meus pais saiam cedo pra trabalhar, eu tinha que ficar na casa do meu avô e da minha avó, porque aí eu ficava lá na parte da manhã, e aí na parte do almoço, eu almoçava, tomava banho e ia pra escola na tarde, depois meus pais buscavam a gente lá. E assim era todo dia, todo dia, todo santo dia. Até que eu fui ficando um pouquinho mais, mais, né, mocinha, e comecei já a conseguir lavar o meu uniforme, organizar as minhas coisas, e me cuidar, né, sempre tive que ter muita responsabilidade, e assim foi. Então, um dia minha mãe falou assim, ó, leva o seu uniforme, você lava lá na casa do seu avô, né, põe pra secar cedinho, e aí você vai pra escola. Falei, beleza. Cheguei na casa do meu avô e tal, e como eu disse, eu era uma pré-adolescente, eu tava lavando o meu uniforme, meu avô chegou e começou a me elogiar, que gracinha, já tá ficando moça, já consegue lavar suas roupas, merece um prêmio, eu vou te dar cinco reais. Eu sei que cinco reais é pouco, mas na minha cabeça, era muito, dava pra eu comprar um lanche, uma coca, guloseimas, tipo, dava pra comprar várias coisas na escola com cinco reais, e era todo dia que a gente tinha dinheiro pra ficar comprando coisa, né, e ele pegou e falou, não, a hora que você terminar, aí você me encontra lá na cozinha da sua tia, e tipo, a casa da minha avó e da minha tia eram assim, e a cozinha era do lado de fora, e lá tinha meio que um, era meio que isolado, tinha algumas bagunças, algumas panelas ali e tal, eu cheguei, meu avô tava meio que no escurinho assim, né, eu entrei assim, meu avô pegou e me deu cinco reais, quando eu fui pra pegar o dinheiro, ele segurou no meu braço, e falou, não, mas você tem que deixar eu pegar aí, só que quando ele falou você deixar eu pegar aí, ele já veio e pegou e colocou a mão na minha vagina, na hora, minhas pernas tremeram, eu gelei, eu peguei os cinco reais, eu juro, eu saí correndo, eu entrei pra casa da minha tia, e fiquei desesperada, e tipo, tentando assimilar o que que tinha acontecido, porque, tipo, ninguém, nunca tinha pego na minha parte íntima, então, eu achei muito estranho, e eu comecei a ficar muito mal com isso, e eu não sabia o que fazer, fui pra escola, na escola me deu crise de choro, tô me perguntando o que tava acontecendo, e tipo assim, eu sempre tive um relacionamento tranquilo com a minha mãe, de conversa, sabe, quando eu cheguei, minha mãe tava lavando louça, lá na casa do meu avô, eu cheguei chorando, e contei pra ela, só que, tipo, eu contei, saí correndo, fui pra dentro do quarto, me tranquei, e na hora, minha mãe ficou pasma com o que tinha acontecido, esperou meu pai chegar, e nós fomos pra casa, em casa, os meus pais conversaram comigo, eles pegaram, falaram pra mim, que, pra eu continuar ficando na casa da minha tia, pra eu não ir na casa do meu avô, que era difícil, né, brigar com o meu avô, e de fato, expor o denunciar o que tinha acontecido, mas pra eu tomar cuidado, que se acontecesse alguma coisa, novamente, pra eu contar pra eles, ligaram pra minha tia, e perguntaram se eu podia ficar lá, e a partir dali, todos os dias, eu morria de medo do meu avô, eu entrava e saia, sem olhar na cara dele, eu não conseguia pedir benção, eu ficava trancada, quando minha tia saia, eu tinha que ficar sozinha, eu entrava pro quarto, eu ficava trancada, e só saia do quarto, quando alguém, que não era o meu avô, tava lá, sabe, eu me sentia muito insegura, muito mesmo, enfim, o tempo passou, meu avô fingiu que nada aconteceu, ele nunca mais, fez nada comigo, até porque eu nunca mais dei liberdade, nunca mais olhei pra ele, mas hoje eu tenho 19 anos de idade, eu consigo olhar pro meu avô, e conversar com ele, mas eu ainda me sinto muito insegura, sabe, me sinto muito mal, com isso que aconteceu, às vezes eu fico assim, na dúvida, de como eu poderia mudar isso, o que eu poderia fazer de fato, pra isso não voltar a acontecer, será que ele já fez isso com outras primas minhas, será que eu deveria ter exposto pra família inteira, eu não sei, mas eu só sei que, duas coisas aconteceram, metade ruim e metade boa, a metade ruim, é que ele não foi exposto, ninguém soube o que aconteceu, e quem era o meu avô, aquele homem que eu olhava pra ele como um super herói, ele não era realmente aquele super herói, ele era vilão também, e a parte boa é que pelo menos, por mais que os meus pais não denunciaram o meu avô, eles me apoiaram, eles não me deixaram desamparada, eles conversaram comigo, eles arrumaram um segundo lugar pra eu ficar, e deixaram bem aberto, que se caso voltasse a acontecer, eu poderia contar pra eles, então isso me deixou menos traumatizada, e um pouco mais de confiança nos meus pais. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Eu contei essa história porque foi uma divisão de opinião aí, muitas das histórias, muitas das vezes a mãe ou o pai, por conta de ser um avô, um tio, alguém muito próximo da família, não apoia o filho pra não expor a família, pra não causar discórdia na família, desconcordância na família, e esse exemplo dessa história é interessante, porque mesmo que eles não causando alvoroso na família, eles conseguiram amparar a filha, protegerem a filha de uma forma diferente, nem toda família tem coragem de denunciar, mas se você não tem coragem de denunciar, pelo menos procurem parar quem tá sendo assediado, quem tá sendo abusado, um bom diálogo, uma proteção diferente, um alerta, ou se acontecer, conta pra mim, e também é muito importante, pro pai e pra mãe, principalmente pro pai, não tratar isso de uma forma agressiva, por exemplo, se eu descobrir quem fez isso eu mato, se eu descobrir eu enforco, por quê? Porque se é um avô, se é um tio, se é um primo, a criança não vai ter coragem de contar, então o diálogo nesse momento é tudo de mais importante, e tudo que a vítima precisa, de amparo, de apoio, e de um bom diálogo, amor e carinho, principalmente vindo dos pais, se vocês já passaram por isso, mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. E aí